Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Já quero deixar aqui o meu agradecimento a você que tem acompanhado os vídeos, tem dado suas sugestões, tem comentado. Muito obrigado para você que já se inscreveu, para você que está sempre junto aqui. Se esse é o seu primeiro vídeo, já deixo aqui o convite para você explorar o canal, conhecer outros vídeos, conhecer as séries que, periodicamente, eu venho colocando aqui no canal, tá bom? Também deixe aí sua sugestão, deixe os seus comentários, tá? Nesse vídeo, quero tratar desse assunto importantíssimo para todo músico, que é o campo harmônico. Então, quero falar aqui, vou falar aqui, na verdade, de como ele surge, de onde vem essa história do campo harmônico, como que a gente forma o campo harmônico, tá? Vou falar sobre o campo harmônico maior, já que nós temos os outros três cantos harmônicos menores, né? A saber, o campo harmônico menor natural, o menor melódico e o menor harmônico. Hoje trataremos aqui, vou falar com vocês sobre o campo harmônico maior. Então, esses campos harmônicos, na verdade, todo o campo harmônico, ele surge de uma escala. Então, o campo harmônico maior vai surgir da escala maior. Agora, podemos aqui, vamos começar pela primeira escala, né? Aquela de sempre, a nossa boa e velha amiga, escala de dó maior. Então, pensando aqui, ó, na escala de dó maior, onde nós temos nós vamos encarar essas sete notinhas aqui, né? Do dó até o si, né? Já que a oitava é repetição. Nós vamos pensar que cada uma dessas notas é a tônica de um novo acorde, tá? Então, o campo harmônico dentro da escala de dó vai seguir essas sete tônicas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Bom, achamos as tônicas. Agora, vamos entender como a gente complementa esses acordes. Muito simples. Para complementar cada uma dessas tônicas, ou seja, colocar a terça e a quinta de cada um desses acordes, nós só podemos pegar notas dessa, dessa escala, dessa mesma escala, da escala de dó maior. Como é isso? Vamos lá. Então, pensando que o dó é a tônica de um acorde, eu vou ter que pegar dentro dessas outras seis notas da escala maior, né? Dentro dessas notas da escala de dó maior, a terça e a quinta. Bem, a terça vai ser o mi e a quinta vai ser o sol. Então, o primeiro acorde é esse. Dó, mi, sol. Bem, pensando que a tônica é o ré, ou seja, o segundo acorde desse campo harmônico, eu vou complementar ele com as outras duas notas, que seriam a terça, que é o fá e a quinta, que é o lá. Então, o segundo acorde é o ré, fá, lá. Terceiro acorde, mi. Então, mesma coisa. Mi é a tônica, terça vai ser o sol e a quinta vai ser o si. O quarto acorde, que é o fá. Então, nós vamos ter tônica, o fá, terça, lá, quinta, dó. O quinto acorde, que é o sol, vou pegar ele aqui em cima, aqui, ó. Então, vai ser tônica, sol, terça, si, quinta, ré. O sexto acorde, lá. Então, nós vamos ter tônica, lá, terça, dó, quinta, mi. E o sétimo acorde vai ser o si. E aí, nós vamos ter, si é tônica, terça, ré, quinta, fá. Pronto. Então, tá aí as notas dos sete acordes desse campo harmônico, campo harmônico de dó maior. Bom, agora a gente tem que ver o que quer dizer cada um desses acordes. Então, o que que é esse grupo? Dó, mi, sol. Que é a corda esse? É um acorde maior? É um acorde menor? Né? A gente tem que entender isso. A partir daí que começa a ficar claro pra gente o que é o campo harmônico. Então, dó, mi, sol seria o acorde dó maior. Terça maior, quinta justa. Ré, fá, lá, gera um ré menor. Já que a terça maior do ré, é o fá sustenido. Mi, sol, si, mi menor. Já que também a terça maior do mi é o sol sustenido. Aí, nós vamos ter como quarto acorde o fá maior, né? Fá, lá, dó. Quinto acorde, sol maior. Sol, si, ré. Sexto acorde, lá menor também. Lá, dó e mi. Já que a terça do lá também é o dó sustenido. E a sétima, si, ré e fá. E esse é o acorde diferentão aí, que vai ser o acorde, a tríade diminuta, né? Já que a terça maior do si é o ré sustenido. E a quinta justa do si seria o fá sustenido. Então, cai o meio tom nas duas notas. Esse é o campo harmônico de dó maior, tá? Agora, o que é legal? É legal você enxergar isso em outros tons, tá? Vamos fazer isso, por exemplo, em sol. Então, o sol, a escala do sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido e sol. Tá? E a grande diferença da tonalidade de sol para a tonalidade de dó. O fá sustenido. Certo? Bom, então se a gente encarar que sol é uma tônica, lá é a outra e assim por diante. Como nós fizemos com o dó, nós vamos ter que complementar também as notas desses acordes com as notas da escala de sol. Já que nós estamos trabalhando em sol. Então, aquela coisa. Se a gente encarar o sol como a tônica, A terça vai ser o si e a quinta vai ser um ré. E assim por diante. O lá vai ser lá, dó, mi, si, si, ré, fá sustenido. Lembre-se do fá sustenido da tonalidade, tá? Na escala de sol, fá sustenido. O quarto acorde, dó, dó, mi, sol. O quinto acorde, ré, ré, fá sustenido e lá. O sexto acorde, mi, mi, sol e si. E o sétimo acorde, fá sustenido, lá e dó. Uma grande facilidade de tudo isso é que os acordes maiores e menores vão ser iguais em todos os tons. O que eu quero dizer com isso? Que o primeiro acorde vai ser maior como no campo harmônico de dó. Então o primeiro acorde em sol vai ser sol maior. O segundo acorde vai ser sempre menor. Que nesse caso, no caso de sol, é lá menor. O terceiro acorde também menor e assim por diante. Então no campo harmônico de sol nós vamos ter sol, lá menor, si menor, dó maior, ré maior, mi menor e o fá sustenido diminuto. Isso vai prevalecer em todas as tonalidades. Você só vai mudando de tom. Bom, primeiro o quarto e o quinto são maiores, o segundo, o terceiro e o sexto menores e o sétimo diminuto. Agora está aí. O importante é você saber que notas são estas. O importante é você saber, por exemplo, em ré como isso fica. Em mi, qual que é o terceiro acorde do campo harmônico de mi? Qual é o quinto acorde do campo harmônico de si bemol? Então é importante escrever. Sempre falo, escreva. Escrever é a melhor saída para a gente começar a enxergar, a ver o que está acontecendo. Pega uma folha e escreve os campos harmônicos de todos os tons. Nos 12 tons. É super importante. Agora sim, uma coisa que eu vejo muita galera se confundir, muitos alunos que me procuram, começam a fazer aula e tal. E vem com essa ilusão de que o campo harmônico, nossa, é a ponta da montanha lá, né? Cheguei no pico da montanha, né? Cara, não é. O campo harmônico só é a transição entre a teoria musical e o começo da harmonia, do estudo de harmonia. Então agora, a partir do momento que você começa a entender o campo harmônico e vê ele na prática, ou seja, vê esse campo harmônico nas músicas, aí a gente começa a poder entender o que é harmonia. Por quê? Porque esses acordes são a base para você fazer uma música, para você harmonizar uma melodia. Nós podemos usar muitos acordes de outros campos harmônicos, nós podemos substituir esses acordes. Então, isso é só o começo. Agora, um exercício que eu peço para você fazer, que eu acho super legal fazer. Você encontre esses acordes nas músicas que você toca. O que eu quero dizer com isso? Pegue uma música que você toca, a sequência dela, e procure entender em qual campo harmônico está essa música. Ou seja, qual é a tonalidade da música. Quando a gente fala tonalidade da música, ela está totalmente ligada a isso, ao campo harmônico ao qual essa música pertence. Então, faça um exercício assim. Pegue todas as músicas, ou algumas das músicas que você toque, e tente encontrar isso. É claro que algumas você não vai encontrar todos os acordes. Algumas, quando as músicas têm a harmonia um pouco mais complexa, só sabendo isso, você não vai conseguir fazer muita coisa. Mas já é um princípio. Se você pegar músicas mais simples, de harmonia mais simples, com poucos acordes, você vai já conseguir começar a encontrar isso. Então, esse é o ponto de partida do estudo de harmonia. É o comecinho, a transição entre a teoria e a harmonia. Bem, espero que isso tenha te ajudado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco a compreender um pouco como se faz no parmônico. Como que a gente coloca isso no papel. Como que a gente começa a entender isso. Em breve, eu vou fazer um vídeo mostrando como você vai exercitar isso na prática. Então, estuda para valer isso aí. Quando o vídeo estiver pronto, vai aparecer aqui em cima a sugestão de vídeo. Para você clicar lá e já ir direto. Em breve, provavelmente, eu já vou colocar um vídeo mostrando na prática como que você exercita isso. Como que você começa a identificar isso no seu braço. Então, é isso. Mais uma vez, agradeço. Espero que eu tenha ajudado. Espero que você tenha compreendido aí esse assunto. Que é um vasto assunto. Um assunto super importante. Todo mundo tem que compreender isso, tem que entender isso. Deixe suas dúvidas e suas sugestões. Para você que está chegando agora, eu já lhe peço aí, faço o convite para acompanhar os mais vídeos. Clica aí no se inscrever e tudo mais para receber as notificações de quando eu colocar novos vídeos. E peço que você também, que gostou, achou legal, comenta aí. Deixe aí a sua impressão. E se você também não gostou, também comenta. Deixe aí as suas impressões. Isso é muito importante para eu saber qual o rumo tomar. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Vamos lá. Bons estudos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto